Hoje a Duda saiu da escola e veio pra onde, Duda? Pra ir shopping, comer... Comer rodízio de pizza e de aperitivos. Ela tá cheia de batatinha, nuggets e a pizza ela já comeu toda, né? Eu já comi uma de... Você comeu cinco pedaços de pizza jardinha? Eu já comi calabresa, duas calabresas e uma... Lombo canadense. Lombo canadense. Ah, então foi três fatias só. Gente, o Lombo canadense é muito bom. Eu gostei muito, é tipo um presuntinho. A Duda não sabia que gostava, né, Duda? Não. E agora ela tá tacando batatinha. Hoje é sexta-feira, é só vestirar. Hoje pode, né, Duda? Levanta a mão pro céu e diga obrigado. Hoje é sexta-feira e segunda é feriado. E terça também. Levanta a mão pro céu e diga obrigado. Hoje é sexta-feira, segunda e terça é feriado. Então vamos curtir. E agora a gente tá comendo pizza. Eu tô comendo de calabresa e de presuntinho. Então daqui a pouco eu fumo mais, gente. Tá muito boa. Galerinha, a gente tá aqui no shopping. Galerinha, a gente tá aqui no shopping. E... Dá oi, papi. E a gente comprou... É, a gente foi em uma loja e comprou duas blusinhas, gente, super bonitinhas. Foi bem... Bem legal. E agora a gente tá indo pra casa. E é feriado, amanhã é sábado, amanhã é sábado, amanhã é sábado e segunda e terça é feriado. Então, levanta a mão pro céu e diga obrigado. Hoje é sexta-feira, terça e segunda é feriado. Segunda e terça. Terça e segunda. Terça e segunda. Fica melhor. Vamos agora com... Foi com terça e segunda. Agora vamos com segunda e terça. Levanta a mão pro teto e diga obrigado. Hoje é sexta-feira e segunda e terça é feriado. Cai! Meu Deus do céu! Como é que você conseguiu fazer isso? Meu celular perdeu que você tava gravando, Tombo. Cara, eu não tive nem reação da galera, não traga. Eu só escutei o toque. Eu acho que você caiu no shopping. Acho. Machucou? Machucou, filha? Machucou? Machucou? Peraí. Eu caí. Caiu. Eu acho que a Duda deu um mole, galerinha. Ela começou a girar e só escutei um tec. Eu acho que eu tô indo comprando. Umas caixas estão aí, só escutei um tec. Eu acho que alguém viu e viu, né? Que mico. Machucou, perna pro alto. Será que você gravou? Vamos ver? Eu quero ver, vamos ver. Galerinha, depois do tombo, já me recuperei. Depois do tombo. Segura aqui, por favor, papai. Ela ficou meio chorosa. Aí ganhou um livro. Qual livro você ganhou? Sim. E eu escolhi mais um do Diário de uma Garota Nada Popular, que eu tô amando. Gente, ó. Diário de uma garota que cai no shopping nada popular. Aí, eu escolhi esse, que é... História de uma patinadora nem um pouco graciosa. Que parece a Duda caindo no shopping lá. Yes! Por isso que eu escolhi ele. Mentira, gente. Eu achei ele bem legal. E como vocês podem ver, tipo, aqui é neve. É como se fosse neve. E aqui atrás, olha, não tinha esse. É que queria o 2, né? Gente, tem 12. Eu pensei que só tinha 2. Aí eu falei comigo mesmo, ah, quando tiver 3, 4 e tal, assim, eu vou comprando. Esse... Não tem 12, né? Ela comprou o primeiro. Não tem o 2. Eu comprei o primeiro. Não tem o 2. É, a Duda já colocou pro 4. Aí, esse aqui, tipo, tem 182 páginas. E o resto é tudo pra você escrever o seu próprio diário. Mas como eu sempre tenho diário e eu não uso... Tem vários diários em casa e eu não uso. E mostra o seu negocinho dele. Ah, é? Eu comprei esse 4, mas, gente, tem um 12 que é colorido. Olha que legal que a Duda comprou aqui. Eu comprei isso aqui. É uma lanterninha. Pode mostrar, mãe, isso aqui? Que, gente, tava lá na loja só pra você pegar. E tinha vários outros que eu não sabia. E tinha do que, tipo, era o único. Aí eu fui lá e peguei. Ah, marca a página. Marca a página, né? É, marca a página. Olha que legal, galerinha. Isso aqui é uma lanterninha. Depois a Duda mostra pra vocês direitinho pra leitura. Em casa você mostra, filho. Uhum. Tá bom? Tá. Então agora a gente tá indo pra casa. Beijo, galerinha. Tchau. Beijão. Em casa eu mostro pra vocês. Bom dia, galerinha. Sábado 11. Ih, eu acho que eu tava com a mão no negócio. Bom dia, galerinha. Sábado 11h35 da manhã. Olha o horário que a Dona Eduarda vai acordar. Tá certo isso, Eduarda? Tá. Acorda 11h35 da manhã. E olha, o louco está solto. O furacão. Olha como é que ele não para, galerinha. Olha como é que ele é agitado. Olha. Olha como ele é agitado. Veja que a Duda apareceu aqui, que ela acabou de aparecer aqui. Ele está assim, correndo igual um louco, pra um lado e pro outro. Solta a fera, Duda. Solta, pra ver o que ele vai fazer. Ó, ó, ó. Me morder. Ó. Aí vai lá na sala, volta. Olha aqui, gente. Ó, aqui, ó. Pela cozinha, pela cozinha. Ó. Espera, espera. Senta. Aí quer atacar a Duda. Fica. Pô, a Duda te obedeceu. Senta. Fica, primeira vez na história da minha vida. Senta. Chega pra trás pra me filmar você mandando nele. Vai. Não, senta. Ai, não, você me pegou de doido. Fica, fica, fica. Galerinha, essa é a minha corneta. Fica. Mas ele montou. Fica. Põe no chão a corneta e manda ele não pegar, Duda. Fica. Passa o óculos, senta. Fica. 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 Deixa a Duda. Fica. 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 Senta. Senta. Caçota, senta. Ele respeita também, mas até um tempo, né? Depois ele cansa, galerinha. Até porque foi nós que ensinamos ele aqui em casa. Então ele não é destrado ainda. Caçinha, que tem, corinha, que ser, chatinha, mas não é. E galerinha, eu terminei meu livro. Eu terminei o livro, você não parou de ler? Eu terminei o Diário de uma Garota, nada bom. O que você achou? Muito legal. E agora eu vou ir pro 2. 2 não. Não, você pulou do 1 pro 4, né? Porque não tinha o 2. Ela queria o 2, mas não tinha o 2. Gente, tinha o 12. Comenta aqui se você já comprou o 12. O 12 é o mais novo e ele é todo coloridão. Eu ia comprar ele, mas aí eu comprei o 4, porque é falando sobre mim mesmo. Posso pegar pra mostrar? Toma café. Peraí, toma café. Deixa eu só mostrar, por favor. Peraí, me desculpem, eu tô assim toda estravelhada, porque eu fui dormir. Olha minha frente pro alto, é sempre assim, né? Frente dá trabalho. E eu pulei do 1 para o 4, gente, para o 4. Tinha o 3, opa, tinha o 3 que é, o 3 é, não sei o que, ó, vou virar pra trás de novo. Falei esse, que é de área de uma garotanada popular, história de uma patinadora nem um pouco graciosa, que sou eu, porque eu não patino bem. E olha, gente, é muito lindo. Tipo, parece ser bem legal. Aqui são agradecimentos, né? E aqui começa o diário, domingo 1 de dezembro. Não vou ficar dando spoiler, mas essa é a capinha do 4. E aqui atrás vem uma historinha que eu vou querer contar. Ai, meu Deus, Mickey, o que aconteceu? Hum, patinação no gelo. Não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo de errado. Por que você não tenta patinar em pé em vez de ficar metade do tempo estatelada no chão? E, gente, até no 1 vinha isso aqui mesmo, né? Isso aqui só que contando sobre a historinha. E não tem problema se você passar, porque eles são, gente, mesmo esses... Eles não têm, tipo, continua no final do livro, continua com o diário 2. Não. Você pode pular para como você quiser. Se você tem o 1 ou o 4 e quer pular para o 12, você pode, que vai ser uma história nova. Deixa eu guardar aqui. Eu vou mostrar as roupinhas também que eu ganhei hoje, né? Porque... Que eu tenho. E a minha lampadazinha. Aqui, gente, é um pregadorzinho. Tipo um pregador, você prende, ó. Aí, gente, aqui é o meu marca-páginas do Kids Fun. Galerinha, então, agora eu estou experimentando as blusinhas e essa é a primeira. Olha que bonitinho. Mas explica melhor. Tem um negócio aqui, posso tirar? EP, pode. Ontem no shopping você avisou que comprou blusinhas, né? Porque hoje você tem uma festinha para ir. E a Duda comprou duas blusinhas porque ela gostou das duas e está na dúvida de qual ela vai para a festa. A gente já escolheu o shortinho, posso mostrar? Pode. Ela já escolheu o shortinho. Se é esse. Que ela vai querer ir com esse shortinho claro. Ela não quer ir com esse short escuro. Ela quer ir com o shortinho claro. E tem uma outra blusinha. Essa blusa. Que ela pode ser de três maneiras, né, mãe? Isso. Pode usar assim. Assim. Peraí, ajeita aqui a manguinha aqui desse lado. Isso, ela levanta a alcinha. Pode usar assim. Assim. Sem a alcinha ou sem essa parte daqui da blusão. Faz de outra forma. Baixa aí. Aqui? É. Você esconde a alcinha ali por debaixo. Aí vai ficar só... Que a moça falou. Pedei ela. Fica assim só. Vem cá. Deixa a mamãe esconder para você. Vem cá. Ah, mas eles já viram como ficou. Não, é. Aqui, ó. Se você esconder aqui, ó. Ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Um lado pode ser... É. Aí esconde a outra também. Ela vai ficar só tomara que caia. Ou ela faz... Na verdade, ela vai ficar só ciganinha. Ciganinha, isso. Vem. É porque na minha época era tomara que caia. Ciganinha. Ou ela coloca aqui e vem com o bracinho. Vai, filha. Aqui, ó. Põe o bracinho assim. Ou. Jepe. Jepe. Ou ela pode usar desse jeito. Tá vendo? Três formas. Só assim. De blusinhas que ela tem. Já a outra que eu escolhi não... Não há três formas. Só uma mesmo. Mas, gente, é muito lindo. É. Vai. E a mãe falou que eu fiquei parecendo uma mocinha. Ficou. Agora eu vou botar a outra blusa. Que é isso? Ela vai botar a outra e já mostra a vocês. Espera aí. Sim. Tcharam. E esse é o outro modelinho de blusa que a Duda escolheu. Gente, eu achei ele muito bonitinho. Quando a minha mãe falou... Ah, Duda. Tem esse de florzinhas e tinha... Chega um pouquinho mais pra trás. Que é igual. Galerinha, tinha dessa blusa, só que com outras estampas. A gente gostou mais dessa escurinha, porque combina com jeans e tal. Mas as outras também eram muito bonitas. E tem esse aqui que eu fiquei apaixonada na hora que eu fui experimentar aqui. Eu falei... Eu fui fazendo meu pluso pra você, Natalia. Foi bem assim. Isso. Então, mais tarde, a Duda mostra pra vocês. Quando ela for pra festa... Eu vou usar uma da minha blusa. No próximo vlog, né, Duda? Sim. Aí vocês vão descobrir qual blusa a Duda usou. E a bermuda vocês já sabem, que é a clarinha. Sim. Então, galerinha, esse é o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do meu tombo. Ah, é. A gente... A Duda falou com muito bico. A gente ria muito no shopping. E põe aqui embaixo nos comentários qual blusa você acha que a Duda vai usar. Se você acha que é a blusa 1 ou a blusa 2. Essa azulzinha é a blusa 1 e a preta e branca é a blusa 2. Né, Duda? Sim. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Deixe like, se inscreve no canal e ative o sino da notificação. Um super beijo e tchau. Até os próximos vídeos. Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.